A deputada estadual Maria Lúcia Amari, que é cidadã piedadense, trabalha pelo município desde seu primeiro mandato e já destinou quase 2 milhões de reais em emendas parlamentares para o município. Por sua vocação agrícola privilegiada pelas belezas naturais, conhecida por suas cerejeiras do Japão e pela tradicional festa do Kakifuyu, lutei muito para que piedade fosse transformada em município de interesse turístico e receba recursos para investir no setor, gerando emprego e renda. A reforma e ampliação da Delegacia de Piedade foi uma grande conquista da deputada. Foram destinados quase 1 milhão de reais para melhorias na segurança pública da cidade. Tendo a saúde como uma de suas prioridades, Maria Lúcia Amari destinou recursos para a aquisição de ambulâncias e levou ao município a carreta do programa Mulheres de Peito, que realiza exames de mamografia gratuitos como forma de prevenir o câncer de mama. Na infraestrutura, destinou verbas para o recapeamento de ruas. Na educação, conquistou 3 ônibus escolares para a cidade.